O homem gostava, tinha o hábito de furtar carros antigos, aqueles modelos mais antigos, que a gente sabe que muitas vezes podem valer uma nota, principalmente para colecionador, né? Eu estou aqui com o delegado Paulo Ludovico, vai falar sobre esse caso. Delegado, como é que esse homem agia, o que ele fazia? Boa noite. Boa noite, boa noite Silvia, boa noite telespectadores. Então, um caso inusitado que chegou para furto e roubo de veículos. Na verdade, o nosso suspeito lá, que foi preso ontem, foi cumprido o mandato de prisão preventiva, na verdade foram dois mandatos de prisão preventiva, ele verificava a existência de veículos um pouco mais antigos, veículos da década do ano de 2000 até 2010, verificava que esses veículos estavam à vendas, ia até o local onde os veículos estavam expostos e começava a fazer uma falsa negociação com a vítima. Ali nesse vídeo ele estava fazendo justamente isso? Perfeitamente. A partir daí ele solicitava para a vítima para fazer um test drive, entrava no automóvel e no decorrer do trajeto ele conseguia ludibriar mais ainda essa vítima e subtrair o automóvel. Num dos casos, nós identificamos seis veículos subtraídos mediante o abuso de confiança, e num dos casos ele não conseguiu ludibriar a vítima, apontou uma arma de fogo e saiu do furto e cometeu o roubo. E aí quando o senhor fala que ele batia um papo ali, levava a pessoa na conversa, o que ele fazia? Ele convencia a pessoa a descer do veículo e ir embora? Como é que era? O que nós percebemos é que ele tinha uma lábia muito boa. Num dos casos que aconteceu aqui na Grande Goiânia, quando uma das vítimas foi se preparar para abrir uma porteira, ele foi, arrancou com o carro e subtraiu o veículo. Teve um caso, inclusive, de um idoso que usava o veículo para fazer um tratamento de saúde. Exatamente. Esse carro, inclusive, foi recuperado ontem à noite. As equipes incansavelmente insetaram diversas diligências para localizar o suspeito, e a partir daí descobriram onde que esse veículo estava, que era na cidade de Bela Vista. E conseguiram recuperar o automóvel já na posse de um terceiro, de boa fé, nessa cidade interior, recuperando esse bem e possibilitando a entrega para a vítima. Esse homem que aparece nas imagens é o Carlos Célio, ele tem 53 anos. A gente está divulgando, inclusive, a imagem dele, porque se tiver mais vítimas, deve procurar a polícia. Agora, ele é um conhecido velho da polícia, né? Esse suspeito, ele ostenta inúmeras passagens pela polícia, até a furtos e roubos, já indiciou na década de 90, e recentemente ele saiu do sistema prisional em livramento condicional, mas aí é suspeito de continuar praticando crimes, né? Inclusive, como você bem frisou, as imagens são mostradas para que novas vítimas, eventuais vítimas, compareçam na delegacia por se tratar de um modo desoperante bastante peculiar. O que ele fazia com esses veículos, doutor? Ele já conseguia vender esses automóveis de forma muito rápida, e até negociava com outros veículos mais antigos. É o caso de um automóvel, um ômega, acho que da década de 90, que ele trocou um veículo Gol, que ele subtraiu por um ômega. Esses veículos aí que nós estamos falando de década de 90 e do ano 2000. Errado mesmo. Obrigada, delegado, pela participação. Se a gente puder colocar, inclusive, a imagem dele mais uma vez, Silvia, o pessoal de casa aqui reconhecer esse homem é Carlos Célio mesmo o nome dele, né? Exatamente. Não é o contrário, não, né? Célio Carlos, né? Carlos Célio, né? Carlos Célio Soares, né? É suspeito de ter praticado esses crimes. Quem reconhecer, percebe aí que foi vítima de algum furto ou roubo cometido por ele, pode procurar a polícia.